Lando Norris é o pole position para o grande prêmio da Espanha, trazendo uma certa surpresa e também empolgação para a corrida de amanhã. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, pois bem, ontem eu falei para vocês no vídeo que eu achava que ia dar Verstappen pole com as outras rivais logo em seguida, né? McLaren, Ferrari, Mercedes e o Pérez fechando esse sanduichinho aí. Bom, por conta das duas McLarens eu não acertei, isso porque o Norris fica em primeiro na frente do Verstappen e o Piastre não conseguiu fechar a volta, então ele sai atrás do Pérez, o que só reforça que o Pérez vai deixar a Red Bull vulnerável no campeonato de construtores. Eu tenho dito isso já há algum tempo e vocês têm concordado porque é o óbvio, né? O Pérez realmente tem sido o elo fraco dessa Red Bull e o Verstappen tem sido o fator diferencial que ainda coloca a Red Bull como a favorita para vencer a corrida amanhã, só que não com aquela margem absurda que nós estávamos acompanhando nas outras corridas, só que já tem quatro corridas e esse pode ser o quinto final de semana em que eu vou repetir. E as outras chegaram. Vocês ainda estão duvidando, muita gente duvidando, pode ser que o Verstappen vença, mas vocês não podem olhar somente para o resultado, tem que olhar para como está sendo construído esse resultado. A última prova, por exemplo, no Canadá, Verstappen venceu, tendo sido o mais rápido somente no finalzinho da prova que foi naquele último extint pós-safety car. Tirando isso, ele não foi o mais rápido, o que mostra que a categoria está sim ficando bem mais equilibrada. Agora vamos então para essas primeiras impressões do qualifying. Eu vou passar o comparativo de voltas no próximo vídeo, porque eu quero aqui com vocês conversar sobre o seguinte. Foi um quali surpreendente em vários pontos, não somente ali na frente. Então começando aqui do Q1, as duas visas, as Vicarb e as duas Williams de fora, surpreendem. No caso da Williams, o Sargent ficar em último é o normal, isso a gente já está acostumado, não tem nada de novo aqui. Agora, as duas Vicarb com o Byte Upgrade que eles têm, ou ainda vão precisar de mais dados para entender esse upgrade e efetivamente melhorar, ou foi um downgrade? Como foi somente a primeira corrida, eu vou manter aqui o pezinho atrás falando ok, pode ser que eles precisem só um pouco mais dos dados. Mas claro que o ideal seria passar para o Q2 e isso acabou gerando um grid um pouco diferente. Então você tem as duas Williams, as duas RB e a Haas do Magnussen saindo no Q1, o que acaba sendo surpreendente. Já no Q2, só o fato de você ter as duas Sauber já chama atenção. E as duas Aston Martins ficaram. O Stroll não é novidade, o Alonso tem sofrido com essa Aston Martin. É um carro que anda para trás e no quali a gente está vendo isso consistentemente e na corrida também. É um carro que tanto em ritmo de quali quanto de corrida, ele parece que ao longo da temporada evoluiu um décimo enquanto os rivais estão melhorando dois, três, quatro. Ele vai ficando para trás, ele não consegue ter o mesmo desenvolvimento. E essa é uma crítica inclusive que o Lawrence Stroll, o dono da equipe, tem feito publicamente nos últimos tempos. Inclusive tem até aquele rumor de que dentro da equipe ele já começou a mexer os pauzinhos porque está muito insatisfeito na forma com que o carro está sendo desenvolvido. Ano passado nós vimos eles começando muito bem e agora nós vemos eles que estavam não tão bem assim, mas sempre piorando. Inclusive ficando atrás das Alpines. E aí eu chego no Q3 justamente para falar das Alpines. Pierre Gasly e Esteban Ocon, sétimo e nono respectivamente, conseguiram colocar os dois carros no Q3. A Alpine está começando a compreender melhor o seu carro. Se você for ver o tempo deles, o Gasly ficou a quatro décimos do primeiro colocado, enquanto o Ocon a sete décimos do primeiro colocado. Para uma equipe que tomava um segundo e tanto no início da temporada, é um avanço considerável. E nós devemos dar os devidos créditos à Alpine, por mais que seja uma equipe que fora das pistas está passando por um momento de extrema vergonha, conforme nós temos dito. Só que o qualifying deles foi muito bom. E lembra que ontem eu falei que eles não estariam lá na frente, mas poderiam surpreender no Q3? Pois é, tá aí. Chegaram no Q3 os dois, mas não estando lá na frente como foi no TL2 lá, que ficou em quarto e tal, não chegou para tanto. E a gente tem que também considerar que o Piastre não fez volta, fatalmente o Piastre ficaria à frente das duas Alpines. Só que vamos dar os créditos. Alpine, parabéns, conseguiu belíssimas voltas. E aí antes de ir para o pessoal lá da frente, eu quero falar das decepções. Piastre, por não ter feito volta por culpa dele mesmo, ele teve uma volta deletada e a outra ele escapou sozinho. Então culpa dele mesmo, não tem como passar a mão. Então tinha potencial para estar mais à frente, talvez brigando ali com as Mercedes ou com as Ferraris, mas no final das contas, largue em décimo. A não ser que tenha punição para alguém aí, coisa que tem um outro que está sendo investigado, mas dificilmente vai rolar alguma punição. Se sair, vai ser lá para o Sargent, o que já está em último, então não muda muita coisa. Mas foi sim uma decepção, o Piastre, eu esperava uma boa performance dele e ele não entregou a volta finalizada. Já o Sérgio Pérez é o que nós temos falado há muito tempo, não é perseguição, é apenas uma certa análise do Pérez. Nós estamos aqui para analisar os pilotos e ele não tem entregado e não tem motivos para não entregar. Se fosse uma coisa que acontece uma corrida ou outra, tudo bem, acontece, todo piloto vai ter um final de semana ruim. Mas consistentemente, como o Pérez está há muito tempo, se você pegar desde 2021 quando ele chega na Red Bull, ele sempre andou muito atrás do Max. Só que a Red Bull naquela época tinha um carro muito superior junto ali da Mercedes, aí em 2022 o Pérez nem consegue ser vice-campeão com aquele segundo semestre fantástico da Red Bull. Em 2023, depois de Miami, ele some, ele tem um carro muito superior, mas mesmo assim corre o risco de perder o vice-campeonato. E agora em 2024 é ladeira abaixo. Como as outras equipes conseguiram entrar nesse gap entre o Pérez e o Verstappen, você vê, o Pérez foi seis décimos mais lento que o Verstappen. As outras equipes estão conseguindo se encaixar agora nisso. Antes elas não conseguiam. Então o Pérez, consistentemente, vai ficando para trás. Por isso que eu falei no vídeo de ontem. No quali, eu espero o Pérez como sendo a segunda parte do sanduíche, né? Vai estar o Verstappen ali em primeiro e o Pérez depois de todas as rivais. E como disse, as McLaren acabaram jogando o meu argumento por água abaixo, porque o Pérez fica lá para trás e provavelmente o Piastre faria uma volta melhor que a dele. Então o Pérez, com certeza, muito mal e ficando atrás de uma alpine, que eu devo dar também os créditos para o nosso membro Gustavo, que durante aqui o qualifying a gente conversando, né? Os membros vão conversando comigo durante as sessões. Ele falou que não duvidava que o Pérez ficasse atrás de uma alpine. E ficou mesmo. Tá aí. Atrás do Gasly, o Sérgio Pérez. Talvez a gente possa colocar as Ferraris como decepção, tá? Charles Leclerc e Carlos Sainz ficaram três décimos atrás do primeiro colocado, do Lando Norris. Os dois andaram muito próximos ali, a diferença entre eles foi pífia, mas ainda assim é uma diferença que é o suficiente para colocá-los ali na terceira fila. E a Ferrari vem prometendo muito e desde que ela começou a prometer demais não tem entregado. Venceu em Mônaco, sim, e teve uma outra boa corrida ali, só que o Canadá foi um terror total, né? Para a Ferrari. E agora você tem também um quali que não foi tão bom. Quem agradece é a Red Bull, porque a Red Bull nos construtores pode ser ameaçada e ter a Ferrari como uma equipe que também oscila muito é favorável. Já a Mercedes mostrando que tá começando a pegar o jeito da coisa. É claro, o ritmo de corrida pode ser diferente, mas pelo menos no quali a Mercedes já tá começando a ter um pouquinho mais de protagonismo. Coisa que não vinha tendo no ano passado, por exemplo, ou no início desse ano. E claro, a gente fala da disputa lá do Norris-Vestappen, que tem sido a grande disputa até o momento desde Miami, né? Miami, Imola, Canadá também teve essa disputa, agora nós temos de novo. Vamos torcer para que seja uma excelente corrida. O Verstappen fala que pegou o vácuo do Pérez para fazer a volta dele. Eu confesso que não sei se o Norris pegou vácuo também para fazer a volta dele. Se não pegou, então a vantagem da McLaren seria até maior, né? Em relação ao Verstappen, mas foi uma voltaça dos dois. A diferença ali de dois centésimos, uma voltaça dos dois. Quase que nós temos um empate de novo, né? No Canadá nós tivemos um empate. E quase que nós tivemos agora de novo um empate. Ficou muito próximo e isso é bom para nós fãs. Eu acredito que a performance tá convergindo em ritmo de quali de corrida, só que eu devo fazer um alerta para vocês. Verstappen tende a ter as três, quatro primeiras voltas do grande prêmio muito fortes. Então eu acho que o Verstappen vem para passar o Norris logo no início e aí depois ali, conforme a corrida for avançando, o Norris vai chegando de novo. É o que eu acho que vai acontecer. Claro, posso acertar, posso errar, porque eu não adivinho o futuro. Estou falando baseado no que tem acontecido ultimamente. E também nos poucos dados que nós temos de volta, de ritmo de corrida, porque também o lifetime ainda deu pau e não dá para ter certeza dos dados se tem mais alguma volta que ficou ali perdida. Então o quali foi empolgante, foi muito legal. E eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. E claro, adquira a sua camiseta favorita aí do Norris, do Verstappen, do Hamilton, enfim, na Paddock BR com 10% de desconto e também frete grátis com o cupom RessacF1. Tem moletons também. Se você não viu no Insta lá o que eu recebi deles, olha lá, porque foi excepcional. E também te convido a entrar aí na Instant Gaming, na Summer Sale, que tá acabando, hein? Summer Sale vai até amanhã, até 85% de desconto. Entra pelo nosso link aí embaixo, aproveite e tem também a nova DLC do Elden Ring, você não pode perder lá na Instant Gaming. Tem links da Amazon também para você que quer comprar produtos lá. Um grande abraço, valeu e falou!